Música Universidades públicas, federais e estaduais vão apoiar estados e o distrito federal na implementação da política de segurança alimentar e nutricional. As instituições de ensino superior tem até o dia 27 de setembro para enviar suas propostas ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nove instituições serão selecionadas para atender grupos de estados. Podem ser financiados projetos no valor de até um milhão de reais para a região norte e de até 750 mil para as demais regiões brasileiras. Mais informações na página do Ministério. De Brasília, Cleide Lopes. Música 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 Música